Equipes da Secretaria de Serviços Públicos realizam diariamente a limpeza e manutenção do cemitério municipal. Todo dia, o pessoal aqui, a equipe aqui, está fazendo a limpeza. Faz a limpeza da capela, você pode ver ali que está muito bonita, pronta para que receba a população para a missa que provavelmente vai ter agora nos dias dos pais, né? E o pessoal faz a limpeza dos banheiros também. Isso é diariamente.